Isso aqui é um marco histórico para a cidade, para o transporte, para a mobilidade, porque além de beneficiar o passageiro, ele beneficia o trânsito do local, é uma obra completa, ela atende as duas situações, quem dirige automóvel e quem anda de ônibus. Além da vantagem operacional, isso aqui reduz custos, que acaba refletindo em uma tarifa mais baixa. Hoje o Manaus tem uma tarifa de R$ 3,80, é uma das mais baratas, considerando que você anda na cidade para qualquer ponto da cidade pagando uma tarifa. Andar num trânsito dentro da cidade demora, aqui não. Os ônibus andam na faixa azul, faixa exclusiva, e ele é muito mais rápido. Tem um aplicativo chamado Cadeiro no Ônibus, que te dá todas as informações. Inclusive você pode comprar o crédito por ali. Lê aqui na tela, onde ele sabe o tempo que o ônibus dele vai passar, ele sabe aqui as linhas que passam aqui. Até o final do ano, as outras três que estão em obra vão estar prontas, e vai permitir uma coisa nova, que nós vamos ter linhas que vão sair lá do T3 e que não vão ficar parando em todas as paradas. Elas vão parar só nas estações. Isso é uma linha especial para que você chegue o mais rápido possível no seu blocamento. Aos poucos a gente vai consolidando um BRT para Manaus, que é a forma mais rápida e mais econômica para você andar de ônibus em qualquer cidade.